Olá, você que acompanha o site Antices Agrícolas, recentemente o Dugrão Abarra Podcast foi até o Pará para conhecer um pouco da produção de cacau lá no estado. Você acompanha a partir dessa semana algumas das entrevistas que nós realizamos lá na região e em agosto você vai ter aí um especial sobre como o ISD está potencializando a produção de cacau no Brasil e no Pará. Hoje você vai conhecer a Canta, cooperativa agrícola mista de Toméaçu, que conquistou o primeiro certificado regional de origem do Pará. Acompanhe a entrevista. Conta um pouquinho como foi a história da certificação do cacau lá da cooperativa. Pois não. A nossa cooperativa exportava cacau já para uma empresa japonesa, Meiji, que é uma das maiores fabricantes de doces do Japão. E a empresa perguntou para nós, na nossa cooperativa, se existe alguma certificação, porque os japoneses, principalmente, querem saber da rastreabilidade, como é que é produzido, quer dizer, preocupa muito com essa questão de uso de agrotóxicos, entre outras. Aí nós fomos buscar apoio da SEBRAE local e de uma universidade para dar entrada em documentação para o processo de certificação de indicação geográfica do nosso cacau. Daí, com apoio, contrataram consultoria para elaborar um projeto e demos entrada no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que analisa e concede o reconhecimento da certificação. E, graças a Deus, o processo foi andando e conseguimos essa certificação. Em janeiro de 2019, recebemos o certificado. E daí, desde então, nosso cacau já exportado com selo da identificação geográfica. Nosso cacau é amêndoa de cacau produzido em sistemas agroflorestais de Toméaçu. É um sistema específico que os imigrantes japoneses descobriram e implantaram. E hoje está sendo difundido em todo o território nacional, inclusive na Bolívia e na África. Então, com essa certificação, a empresa, digamos assim, quis mais volume para utilizar nosso cacau no produto deles. E quais foram os principais desafios para conseguir a certificação e agora os benefícios? Vocês conseguiram exportar para o Japão com mais rastreadibilidade, mas quais foram os outros benefícios conquistados após a certificação? O benefício é... A IG não é só da cooperativa nem da nossa associação, é do município todo. Não tem restrição, quem quiser utilizar o selo pode usar, desde que ele se associe para grupo de IG, para obter esse uso do selo. Até então, apesar da divulgação, não tem, assim, muito interesse dos produtores, né? Porque a maioria são pequenos produtores que vivem dia a dia, então não tem aquele tempo e volume para preparar uma amêndoa de qualidade. Mas o que nós temos hoje são cooperados, são 172 associados, né? Na cooperativa, que produzem amêndoa para essa empresa. A dificuldade era conseguir esse certificado, segundo a informação que nós tivemos, pessoal do Café do Cerrado, se você entrasse no processo individual no INPI, levaria no mínimo 10 anos para conseguir esse reconhecimento. Mas, graças a Deus, da consultoria contratada pela SEBRAE, nós conseguimos reduzir esse tempo em 5 anos. E hoje, com a digitalização, com esse trâmite digital, ficou mais rápido. Então, como o pessoal do analista do INPI fala, o IG é um reconhecimento. No entanto, a pessoa que compra ou adquire, ou saboreia o produto, você está saboreando a história do município. Porque a nossa história do cacau começou justamente com a chegada dos imigrantes japoneses em 1929. O objetivo deles era plantar cacau. E plantaram. Só que não tinha tecnologia ainda para sobrevivência, de cuidar desse planta. Segundo a informação dos remanescentes pioneiros, que ainda moram lá, eles plantaram. Só que receberam semente e plantaram. Plantaram direto no solo. Só que quando germinava, o animal silvestre vinha, comia planta, o que sobrevivia, no verão morria com seca. Então, foi considerado, na época, não era propício para a região. Mas, depois veio o ciclo da pimenta do reino. Mas, pimenta do reino também, com as doenças, começou a enfraquecer. Daí, na época, a diretoria da cooperativa recorreu ao apoio ao CEPLAC, que é a entidade do governo que cuida especificamente do cacau, para introduzir cacau pós-cultura da pimenta. Daí, começou em décadas de 70, chegaram as primeiras sementes, plantaram. E, até hoje, o CEPLAC nos ajuda a distribuir novas variedades de sementes para ampliar a cultura do cacau no estado. Então, fomos pioneiros, no caso. Bom, temos aí os principais desafios e os principais benefícios de ter uma certificação para o cacau. E o que a gente vê, com relação ao estado do Pará, é que ele está se mostrando cada vez mais um grande potencial para a produção de cacau. Como é que o senhor vê esse movimento do cacau crescendo cada vez mais aqui dentro do estado e já tendo uma certificação? O senhor vê que essa certificação vai ser um grande caso para que outros produtores, outras cooperativas tenham esse caso como um norte, tenham um sentido para buscar e aprimorar cada vez mais a produção de cacau aqui no estado? É. Como o cacau dá origem aos produtos alimentícios, os consumidores estrangeiros preocupam muito com saúde. Então, atrás disso, eles querem saber em que propriedade, em que localidade, como foi produzido essa amêndoa de cacau. Se é usado agrotóxico ou não, se está de acordo com a conformidade com a lei ambiental. Essa é uma preocupação deles. Então, a certificação traz isso a nós, adequar as práticas corretamente ao meio ambiente. E a pessoa que saboreia o produto está saboreando a história, a história da localidade, dessa certificação. Isso é o mais importante. Muito bem, lembrando também que em agosto teremos um especial sobre como o ISD, um tripé que engloba melhorias sociais, ambientais e econômicas, está trazendo mais produtividade para o cacau brasileiro e retomando o potencial que o Brasil tem em retornar à primeira produção na produção global de cacau. Atualmente, estamos na sétima posição, mas nós temos esse potencial de voltar a ser o maior produtor de cacau no Brasil. Com sustentabilidade, com maior rentabilidade para o produtor de cacau e também trazendo melhorias sociais para toda a cadeia do cacau. Você não pode perder esse especial que será em três episódios, trazendo cada um um episódio, trazendo um ponto dentro do tripé do ISD e, enfim, explicando como vai ser possível o cacau ter essa retomada, trazendo mais felicidade, trazendo mais chocolates de origem aqui para o nosso país. Vocês não podem perder, continuem acompanhando do Grão a Barra Podcast aqui no Notícias Agrícolas.